Estamos também no YouTube, vocês podem escanear o QR Code aqui ou aqui Vocês podem ver nosso programa sempre, nesses dois sinais, QR Code 1, 2, 3, 4, 5, 6, canal 6, gente carioca Gente carioca Gente carioca Gente carioca Boa tarde, boa noite, bom dia minha gente, gente carioca já lá com reportagens internacionais Por falar internacional, nossa querida repórter, apresentadora, Cida Moraes Em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Gente, Tia Camel, será que ela subiu? Vamos assistir? E gente carioca acabou de descobrir aqui em Dubai, uma argentina tocando harpa, gente olha que lindo e ela vai tocar Don't Cry For Me Argentiná, olha a saudade, Alejandra é o nome dela Música Tudo parece Veneza, jeito, gôndola, gondoleiro, mas não é, a gente tá em Abu Dhabi, gente, a gente tá no Oriente Médio, vocês já imaginaram isso? Pois é, eu vou andar de gôndola, fica com a gente, não troca de canal não, que a gente tá... A gente tá no Oriente Médio, vocês já imaginaram isso? Parece que eu tô em beleza, mas eu não tô, eu já disse, a gente tá andando de gôndola, e só que aqui no Oriente Médio, gente, na Abu Dhabi, é... A gente tá fazendo um tour delicioso, é, muitas coisas aqui que a gente não sabia que era possível acontecer, está acontecendo. Com certeza, você que tá em casa, deve estar perguntando, mas não é Veneza? Não, não é Veneza. Aqui a gente tá em Abu Dhabi. Abu Dhabi tem o Usa do Louvre, Abu Dhabi tem o Palácio do... Do Sheikia, Zahed, enfim, tem muita coisa, muita coisa mesmo. Só você checando e vendo pra conhecer. Por aqui, são residências, tem pessoas que moram aqui, do lado desse palácio que a gente tá, né? Mas tem gente que mora assuntosamente nesse palácio também. São apartamentos aqui, você pode ver. Tipo uma parte hotel. Olha aqui. Imagina quanto não é. Quanto não é o valor. Tirando tudo e dizendo pra você o seguinte, não existe pobreza aqui. Não existe fome, existe trabalho, existe imigrante que trabalha junto com dinheiro e manda todo o dinheiro pra família, os filipinos, os indianos e muitos mais. Tchau, 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 tchau. E gente, Carioca, hoje entrevista Ronaldo Gomlebski, aqui diretamente de Abu Dhabi. Vocês não imaginam o que ele tem pra contar pra vocês. Primeiro, boa noite, Ronaldo, tudo bem? Boa noite, tudo bem, Silvia, e você? Tudo legal? Bom, eu tô aqui super emocionada, primeiro de fazer parte dessa história que vocês vão saber já já. Ronaldo, o que que te trouxe a Abu Dhabi? Ô, Sida, Israel, o Estado de Israel, o Estado judeu, sempre esteve em guerra com os países árabes. Desde a sua criação. Israel foi criado no dia 14 de maio de 1948. E no dia 15 de maio começou uma guerra em que todos os cinco países vizinhos, fronteiriços com Israel, atacaram Israel. Israel era muito frágil naquela oportunidade. E Deus sabe como Israel venceu aquela guerra. Hoje existe, com a vizinhança, uma paz com o Egito, que eu considero uma paz relativamente fria. Uma paz com a Jordânia, que também é mais ou menos guerra com o Líbano, guerra com a Síria, guerra com os palestinos de Gaza. E, de repente, Israel começa a conversar com os Emirados, e Emirados e Israel fazem uma paz quentíssima. E eu tomei conhecimento que havia, em Abu Dhabi e também em Dubai, a partir desse movimento de paz entre os dois países, chamado de Caminhos de Abraão, porque Abraão é o pai tanto dos muçulmanos quanto dos judeus. Então, haviam conversações de paz e foi realizado um tratado de paz quente. O que significa isso? Aqui, em Abu Dhabi, aqui em Dubai e em outros locais dessa região, existem escolas judaicas, sinagoga, comunidade judaica, startups israelenses. Ou seja, a vida pulsa. Em março, eu estive aqui com o Clíde Celato, que foi, na verdade, quem me mostrou a existência dessa situação. A criação de uma nova comunidade judaica num país árabe, muçulmano, do Oriente Médio. Eu estive aqui, preparamos juntos essa viagem e convidamos um grupo de amigos que consideramos pessoas inteligentes, que sabem valorizar esse assunto, porque nós, judeus, jamais imaginamos que um dia pudéssemos ver uma paz quente, em que houvesse tanto comunidades judaicas em um país do Oriente Médio, como é o caso dos Emirados, hoje em dia, como também o contrário. Existem oito voos diários, tanto da Elau para cá, quanto de Emirates para Israel. Como eu já disse, uma série de empresas estão começando a funcionar, escolas, sinagoga, e a coisa está fluindo. E a gente veio aqui ver. E é verdade. Fomos recebidos pelo embaixador de Israel, fomos recebidos por um muçulmano que participou do processo de paz e veio conversar conosco, explicando a importância desse momento. Fomos recebidos pelo antigo cônsul de Israel em São Paulo e também em Dubai. Ele que já foi embaixador na Venezuela e no México, conversou conosco também. O rabino local veio bater um papo, fomos visitar a escola judaica. Estamos fazendo também um passeio turístico no meio de toda essa história. E me parece que as pessoas estão gostando muito. Agora sou eu que vou te entrevistar. E eu quero saber de você o que é que você está sentindo nessa viagem que você veio conosco. Bom, primeiro eu me sinto muito honrada por ser uma das escolhidas, né? Porque não é qualquer um não, hein, gente? E a cada momento eu aprendo mais sobre essa paz entre os muçulmanos e os judeus. E realmente eu fico muito grata por estar testemunhando esse momento histórico. E mudando de assunto, voltando para uma pergunta que eu vou te fazer. Quando a gente foi, durante algumas dessas palestras que a gente teve, eu percebi que você se emocionou num dado momento, quando você conversou com o ex-consul, né? E você falou que você tinha 76 anos. 74. 74, desculpe. Ou 72. Não, por acaso, eu estava fazendo 74 anos. Eu estava fazendo 74. Naquele dia da nossa conversa, exato. E que você ficou muito emocionado que você, desde pequenininho, você teve, né? Colocaram em você alguma coisa contra os árabes. E você nasceu e viveu cada vez esse preconceito. E pela primeira vez que você teve a oportunidade de falar diretamente com o árabe, você se emocionou, porque ele teve a vontade de querer saber um pouco de você também. De quem é o Ronaldo? Quem é esse judeu que está me perguntando essas coisas? Olha só, na verdade, não é preconceito nosso contra os árabes, nem deles contra nós. A verdade é que há um desentendimento de fronteira com Israel. E, obviamente, que nós, desde que nascemos, aprendemos que existe esse conflito. E, de repente, esse conflito está desanoveando. Ele está diminuindo. E nós, aqui, podemos constatar que existe esse processo de paz. Eu fiquei muito emocionado, porque eu nunca imaginei que eu fosse ver, com os meus próprios olhos, a paz entre árabes e judeus, muçulmanos, israelenses e judeus, no Oriente Médio. Porque, como eu disse, no primeiro momento em que Israel foi constituído, já no dia seguinte os árabes atacaram Israel e queriam destruir Israel e jogar os judeus no mar. Hoje a gente vê que a coisa está mudando e é muito, muito, muito emocionante para alguém que viveu esses 74 anos com essa dificuldade, com várias guerras. Inclusive, você sabe, eu fui voluntário na Guerra dos Seis Dias em Israel. Eu não fui para a frente de batalha, porque eu sou brasileiro, mas eu fui substituir soldados que foram para a guerra. E eu fui trabalhar no campo, trabalhar em várias outras circunstâncias para que eles pudessem operar o exército de Israel, aqueles que nós estávamos substituindo. Então, para mim, é um momento muito feliz, que eu nunca esperei que eu pudesse observar na minha vida. Você vê que eu demorei 74 anos para ver isso. Eu espero que os meus netos, que estão aí no Rio de Janeiro e em São Paulo, que eles possam aproveitar a paz entre árabes e judeus, porque tanto árabes quanto judeus contribuem e vêm contribuindo com a humanidade há mais de 5 mil anos, desde Abraão. Então, é isso. Então, a gente vai terminar, primeiro, mandando paz para o mundo todo. Para que guerra? E agradecendo essa paz entre Israel e os Emirados Árabes. Unidos, né? E aí E aí O Palácio do Cheque Zayet. É uma boa vinda, é um café muito claro, olha. E ali tem a Tamara, que é sinal de boas-vindas. Exato. Ele tinha outras mulheres, mas essa era a preferida dele, a Fátima, porque ela era uma mulher politizada. Naquela época ela já trabalhava para causas femininas, ajudando nos ofícios das mulheres, enfim, aqui é o Palácio do Cheque Zayet. Esse carro dos carros que o Cheque Zayet usava lá no deserto, ele também tinha uma limusine. E o mapa aqui da Arábia é como se fosse um desenho de um cavalo. Música Tenda onde o Cheque Zayet fazia suas reuniões, tomava café, se reunia. E uma das coisas características são esses bulis. Se você quiser dar de presente, você dá um bulinho desse. E aqui assava tâmaras. Tradição aqui é oferecer um copo de café e uma tâmara. E aqui onde você vai tem tâmara espalhada pela cidade toda. Isso era um sinal de boas vindas e amizade. Música Cheque Zayet, o grande, a pessoa primeira que chegou do Iêmen. Ele foi o que construiu o forte de Al-Jahili, que mostramos antes. E o que está à esquerda é o padre de Cheque Zayet, que se chama Sultã. Cheque Zayet, Cheque Sultã Al-Nahayan. Ele custa 25 mil dólares um balcão treinado. O Cheque Zayet, vou te falar, qual é a mulher minha favorita? A Fátima. Ela foi inteligente, né? Foi inteligente demais. Tanto é que ficamos sabendo que o Cheque frequentava mais a casa dela. Ela tinha se envolvido há muito tempo na política, né? Pra ensinar a educação das mulheres, das crianças. E eu acho que os filhos dela foram muito interessantes pra... O futuro desse país. O futuro desse país, né? É, esse Cheque acabou que ele dominou o país todo aqui, né? Ele tá... Você sente a foto dele em tudo quanto é lugar. Bem, a gente tá entrando agora nos aposentos de Fátima com o Cheque. Preste atenção, hein? Onde ele também resolvia algumas coisas. Resolvia algumas coisas. Onde ele assinava alguns contratos. E rescindia outros. Três. É assim que funcionava. Agora vamos entrar no quarto do Cheque Zahed com sua esposa Fátima. A favorita. Vamos lá, né? Um quarto aqui. Bom... Você está com o primeiro quarto, é bem amplo. No quarto. E aqui se colocava um censo. Porque não se tinha água pra ficar limpando e lavando roupa. Então, você colocava a roupa aqui do homem e da mulher e a roupa conseguia ter um que se torna um cheiro melhor. Porque aqui é muito quente. Estamos numa plantação de tâmaras e um sistema de irrigação que era feito há dois mil anos atrás e colocava uma pedra para mudar o curso da água. Estamos mostrando agora, com este eles aproveitaram a água que vinha das montanhas e a água subterrânea que era dirigida, conduzida em estes canais para as diferentes fazendas. Então, por exemplo, colocam uma pedra, assim como estão vendo aqui, para mudar o curso da água e enviar para outras fazendas. Música 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 Bom, vocês acabaram de ver um dos agricultores subindo em cima de um pé de tâmara, pegando a tâmara fresquinha para vender, para comercializar. E eles fazem isso porque aqui tem mais de 150 mil pés de tâmara, aqui. É muito, muita tâmara. Música Estamos na montanha de Java e Afit e embaixo é a cidade de Alain. Música 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 curiosidades que eu vou te perguntar, você tem quatro filhos, três filhos, dois filhos? Dois filhos. Tem vários maridos? Aqui o homem pode ter mais de uma esposa? Sim, os homens podem ter até quatro mulheres aqui. E aí, ele tem que ter dinheiro para sustentar todas elas? Claro, ele tem que ter dinheiro suficiente para bancar todas elas. Outra coisa, e o nome, explica esse nome grande do Sheik. Ah, sim, o nome dos Sheiks é composto. Sheik quer dizer o líder, por exemplo, o governante de Dubai, se chama Mohamed, é o nome dele. Bin, Rashid, Bin quer dizer filho de, e Rashid é o nome do pai. E o sobrenome que é Salmatun, esse é o nome comprido. É, sim. E aqui um emirante, o que ele ganha do governo? Quando ele mora aqui, quando ele nasce aqui. O nativo, o nativo tem muitas regalias do governo, tem por exemplo, casa de graça, saúde de graça, escola de graça, até universidade também. É muito bom para eles, muita regalia. E se ele casa com uma estrangeira, isso muda? Não, ele ainda recebe as regalias do governo, não tem problema. Isso em relação ao homem. E a mulher com a Ney Mirates, se ela casa com um homem estrangeiro, piora a vida dela. Se uma mulher nativa mora ou se casa com um estrangeiro, os filhos dela vão ser estrangeiros. E já não pega todas as regalias do governo. Bem, a gente começou agora com a Yuri, que é a nossa guia, maravilhosa, simpaticíssima, educada. E dá um recado, convida todo mundo para vir para cá, fazer o tour com você. Sim, venha para Dubai, eu terei o maior prazer para atender vocês. Dá o contato. Meu nome é Yuri, você pode me seguir no Instagram. É Yuri Garcia, guia turística. Esse é meu bem. Vem lá do fundo da alma, da raiz, da raça, e alivia as dores com swing e muita graça. Flutua no asfalto, na favela e nos salões, verdadeira poesia faz vibrar os corações. Faz parte do alto, nossa nova, bagote, essa é uma canção. O samba é a alegria da massa e da multidão. Na grande festa das ruas, dá o tom do carnaval. Viva o mamba, viva o samba. Viva o Brasil tropical, meu Brasil. Vem lá do fundo da alma, da raiz, da raça, e alivia as dores com swing e muita graça. Flutua no asfalto, na favela e nos salões, verdadeira poesia faz vibrar os corações. Parte do alto, bossa nova, pagode, samba, canção. O samba é a alegria da massa e da multidão. Na grande festa das ruas, dá o tom do carnaval. Viva o mamba, viva o samba. Viva o Brasil tropical, meu Brasil. Vem lá do fundo da alma, da raiz, da raça. Viva o samba, a verdadeira arte popular. Viva o Brasil tropical, meu Brasil. Percebe o bem. Estive numa feijoada supimpa. A feijoada do francês. Nosso querido Alex nos convidou, estamos presentes, cobrindo aquela gente chique, elegante, uma feijoada da melhor espécie, o Hotel Fermon. É bom pra você? Feijoada do Hotel Fermon, o que há de melhor em Copacabana. É uma das primeiras e sempre será muito bem frequentada. Feijão da melhor qualidade, acompanhamentos. Também saladas. Olha, tem pastelzinhos, tem aipim, tudo que tem direito. No comando, sempre nosso querido Alexis, que traz uma feijoada, a feijoada do francês. Inesquecível. Se você não vê esse ano, vem o ano que vem. Estaremos esperando você. Conversar com o Alexis, que é o dono da feijoada. Você é o mestre cuca. Você cozinha também? Sabe cozinhar? Cozinho. Muito, viu? Gastronomia comigo mesmo. Aliás, eu tenho um programa no YouTube de gastronomia, no qual eu entrevisto os chefes. Então, sou um apaixonado pela culinária. Aqui hoje, a feijoada do francês, 13ª edição, no Fermon, que nos recebe assim maravilhosamente bem. Abrindo as festividades do Carnaval 2023, da nossa cidade querida, o Rio de Janeiro. Você costuma convidar vários artistas, cantores também, para essa feijoada? Ou seja, uma coisa mais elitizada? Ou só para hóspedes? Basicamente, a gente tem uma feijoada compartilhada com o hotel. Então, o hotel tem a sua cota de convidados e eu tenho a minha cota de convidados. E pagantes, né? Então, aí tem alguns artistas que são convidados, o resto é pagantes pela feijoada. E quem vem são as pessoas que vão estar conosco na Marquês de Sapucaí. Empresas, empresários que estão comprando o camarote. Que esse ano vem com um tema fabuloso. Futebol e Carnaval, as duas paixões do Brasil, as duas maiores paixões do Brasil. E a gente vem com o tema, esse tema. E a gente foi buscar o maior clube do mundo. Nós fomos buscar o Flamengo. Hoje eu estou de camisa Flamengo, não estou de camisa Paris Saint-Germain. Mas eu estou com a camisa do Flamengo exatamente porque o tema vai ser o camarote oficial do Flamengo na Marquês de Sapucaí. Pelo que eu vi, você é Flamengo com saúde, nada de doente. Com saúde. Com muita saúde. E pensa comigo, se o Flamengo ganhar a Copa dos Clubs agora no Marrocos em fevereiro. Aí que não tem lugar no camarote. Agora você todo ano faz essa feijoada. E o Sambodo, são todas as noites, o camarote é seu? O camarote abre as portas a partir de amanhã. Ensaio técnico. Amanhã já tem 600 pessoas confirmadas para o ensaio técnico de amanhã. Entre muitos artistas, globais, influencers e clientes que vão vir a desfrutar dos ensaios técnicos. Então a gente abre todos os ensaios técnicos. Depois vem o grupo de acesso, grupo Série Ouro. Sexta e sábado a gente vem resgatando o baile do Vermelho e... Preto do Flamengo. Hein, do Flamengo? Sexta e sábado para o grupo de acesso, a gente vai estar com o baile lá no camarote. E depois a gente segue domingo e segunda com nossos empresários, os empresários do clube, patrocinador do clube, nossos que são clientes do Mais Brasil. Terça-feira a gente abre para 600 jovens. A única ação social da Marquês Sapucaí são seis ONGs. Aí vem o Gol de Letra do Raí, vem a Mirato do Sebastião Oliveira, Ver e Viver, Camarata Laranjeira, vem a própria ONG do Flamengo. 600 jovens para uma noite brilhante, com tudo pago para eles e os desfile mirim na avenida. A nossa ação social, um sorriso vale mais do que mil palavras. Quarta-feira a nossa feijoada da apuração e sábado o desfile das campeões. Então é uma maratona de oito eventos, contando com esse de hoje, em pouco menos, em um mês praticamente. Imagina, haja fôlego para tudo isso e sobretudo tem que descansar depois disso tudo, porque realmente é muita coisa. Será que teremos a surpresa do Rei Môme, a rainha do carnaval aqui hoje? Será que vem? Hoje não. Surpresa. Surpresa. Hoje não vem a campeão do carnaval 2022, daqui a pouquinho aqui, Grande Rio. O Rei e a rainha, o geral guardo para os dias do carnaval na Marquês de Sapucaí, a visita no camarote, junto com muitas atrações. O pessoal pode conferir no site, loja.camarotemaisbrasil.com. E tem todos os nossos eventos nessa bela página no web, e é muito prático, todas as informações. Já tem, inclusive, as camisas de cada dia de camarote. Já tem o menu de cada dia, esse ano, la luna do chef Pitágoras Leite, à frente do catering do camarote. E o cordão bleu, o cordão bleu que você conhece, lá em Botafogo, São Paulo, as duas universidades de cordão bleu, com a cozinha show dentro do camarote. Tem muita coisa, a Granado com os mimos, as reflexologia, a Dermage vai estar à frente do Espaço da Beleza da Mulher. Nomade vai fazer a Barbearia 2023. E, enfim, muitas outras surpresas, outras atrações. As taças do Flamengo estarão expostas. Inclusive, eu tive que colocar segurança 24 horas do lado dessas taças. Essas taças do clube estarão no camarote Flamengo. Camarote mais Brasil é FLA 2023. Olha, parabéns pelo seu trabalho. Você é um francês brasileiro, um brasileiro francês. Como é que essa mistura? Bom, depois que eu ganhei o título de cidadão honorário da cidade do Rio de Janeiro, eu sou um brasileiro. 35 anos de Brasil, já não dá para falar que eu sou francês. Ainda talvez no sotaque, não sei, o pessoal vai dizer, mas me sinto um brasileiro. E eu acho que para um estrangeiro que resolveu se mudar para um país, o maior reconhecimento é quando... E aí eu, quando me senti brasileiro, fui receber esse título da mão da Aspaz e Camargo, de cidadão honorário da cidade do Rio de Janeiro. Aliás, eu estou acumulando dois títulos, porque eu tenho também... Eu sou ducaxiense, para quem não sabe, através do Jair de Soares, pois fizemos em 2009 a França no Brasil, o desfile da França com a Grande Rio, que foi um momento impressionante na Marquês de Sapucaí, você lembra? Com o Moulin Rouge de Paris, que desfilou com 80 bailarinos do Moulin Rouge de Paris. Tudo que tinha direito, tudo? Tudo, tudo. Bom, obrigado. A festa está começando, a festa é sua. Aproveite bastante. E nós também, gente carioca. A festa é nossa. Você, gente carioca. Gente carioca. Esse homem é o que é de best. É o melhor, é o melhor de tudo. É o melhor de Copacabana, o melhor da Grande Rio, é o melhor do carnaval. Fernando Resch para o Gente Carioca. Bom, estou aqui nessa feijoada gostosíssima do Fermão, com Lana Alves, a nova repórter do Circuito Carioca, nosso amigo Max Figueiredo, que está nas noites também. Lana, há muito tempo na mídia? Há muito tempo, mas agora com certeza mais feliz, né? Você gosta de fazer grandes eventos externos ou você prefere entrevista individual? Eu gosto de entrevista individual. Eu acho que a gente aprende muito com o nosso trabalho, mas os movimentos externos também trazem para a gente uma responsabilidade maior. Uma alegria também, né? Aquela energia que o Circuito Carioca tem. Casada, solteira ou vamos sair hoje depois da feijoada? Divorciada há 12 anos. Sairia comigo? Claro, por que não? Gente, vocês são testemunhas. Mas eu já sou casada, não dá. Então tá, né? Fazer o quê? Bom, é bom trabalhar com o Max Figueiredo? Com certeza. Melhor impossível. Paga bem? Muito bem. Ele é bom patrão? Muito bom patrão. E para terminar, o Sambinha no pé dela, por que que não? Maravilhosa assim. Olha aí. E o grupo Nosso Quintal animando essa tarde e noite gostosíssima diretamente aqui do Hotel Fermont. O amigo Ronan Guedes, que bom encontrá-lo aqui. Tá animado para começar a tarde e noite hoje? Estamos muito desanimados. Viemos da Baixada Fluminense para dar o melhor aqui, senhor Reage. A gente vai arrebentar, pode ter certeza. Já se preparando para a Sapucaí, né? Porque aqui é a principal para estar na Sapucaí com vocês, né? É o início? É. Vamos estar mostrando o nosso trabalho aí. Com certeza a gente vai agradar o público aí. Vocês têm feito muito show? Fizemos 38 em dezembro. Ah, milionário! Achei aquela repórter que botava por aqui. A João Marido para ela. Cadê ela? Ela estava aqui por aqui. Fizemos bastante trabalho em dezembro. E já estamos com a agenda lotadíssima. Temos poucas vagas só em janeiro e fevereiro. Graças a Deus. Telefone para contacto. Agora, 97091-6901. Diretamente comigo, Renan Guedes. Não deixe o samba morrer. Não deixe o samba acabar, né? O morro foi feito de samba. De samba para a gente sambar. Ele sabe tudo. Daqui a pouco a gente volta. O que eu vou se converteu? O que eu vou se converteu? O que é que eu vou se herpesar? Gente, dois monumentos do meu lado, começando o carnaval, com essas duas presenças, essas figuras, 1,80m cada uma, com salto ou sem salto? Com salto a gente vai quase dois, né? E o namorado fica como? Do meu tamanho? Eu sou solteira, então não tem esse problema. O que que é, né? É, sim, opção. Solteira também? Não, eu sou casada. E ele tá vendo tudo isso, minha filha? Ele já tá acostumada. Vai no samba também? Já me acompanha, já tá acostumada, vai juntinho comigo. Dois metros de beleza? Sim, dois metros de beleza. Escola de samba presente, qual é? Sou musa da Imperatriz Leopoldinense. And you, você? Imperio Serrano, Madureira. Você nunca foi rainha do carnaval? Tem todo tipo? Não, então, eu sou princesa do carnaval, fui durante cinco anos princesa do carnaval. Pude ter esse privilégio de passar nessa corte. Que bom. E a primeira feijoada que vocês vêm, vocês vêm sempre? Animar a feijar? É a primeira feijoada. A minha é a primeira feijoada aqui, presente na feijoada do francês. Cara, tem que dar uma rodinha. Mostra esse corpo. Não é que todo mundo tem esse corpo. Olha, não é que todo mundo tem esse corpo. Olha, olha o corpão. Olha o corpão. Olha o seu também, por gentileza. Olha o seu também, por gentileza, assim, um pouquinho. Olha só. Solteira porque que é, né, telespectador? Acho que eu vou entrar na fila. Tem senha, não? Não, não, não. Tem que tomar... Pra tomar esse coração, tá um pouquinho difícil, né? Eu tô gostando de ficar solteira um pouquinho. Pra terminar, eu quero um beijinho de cada um aqui. Cada um um beijinho. Um beijinho. Ai, vou desmaiar. O carnaval está apenas começando. Diretamente nessa feijoada, que é tudo de bom. Gente bonita, etiqueta, social, da melhor qualidade. E a feijoada, supimpa. Pois é, o ano que vem tem mais. Viva o carnaval carioca. Viva 2023. Fiquem com Copacabana. Super vídeo produtora. Equipe altamente especializada. Equipamentos de última geração. Guarde suas lembranças para sempre. Gravações de eventos, programas e reportagens. Recuperação de áudio e fitas de vídeo morfadas e danificadas com o tempo. Qualidade profissional. Estamos também no YouTube. Vocês podem escanear o QF Coach aqui ou aqui. Vocês podem ver nosso programa sempre. Nesses dois sinais. QF Coach. E lembrando que estamos em todas as redes sociais. Vocês sabem. Vocês sabem. YouTube, Facebook. Gente, Queroca está em todas. Sempre o primeiro em todos os lugares. E às vezes o único. Graças a Deus. Sina Moraes viajando do seu tour jornalístico no Santo Sepulcro, em Jerusalém. Vamos nos concentrar. Vamos pensar. Tudo de bom para nós todos. Bem galera, estamos indo para o Santo Sepulcro. Estamos no mercado árabe. Estamos caminhando. Vamos chegar lá. Aqui em Vielas é complicado você chegar sem guia. Mas a gente vai tentar. E é muita gente caminhando. Muitas nacionalidades. É complicado. Mas a gente chega lá. Estamos na cidade velha. de Jerusalém, indo para o Santo Sepulcro. O que acontece? A gente está caminhando para o Santo Sepulcro. A partir de agora a gente está começando a ver coisas católicas. Terços, imagem de Jesus Cristo, Nossa Senhora. É assim. Para baixo e à esquerda. Estamos a caminho do Santo Sepulcro. Aqui, à direita, é a Mesquita de Omar. Bem, agora a gente está entrando na parte cristã. Aqui, junto com a muçulmana, junto com a judia. Quer dizer, é uma comunhão, é um oásis, né? Você pode perceber que são todas as religiões se respeitando. E aqui tem muita fé. Como eu disse anteriormente, eu fui ao Moro das Lamentações, pedi muita paz para a gente, pedi muita harmonia e saúde para o mundo todo. E agora eu vou pedir novamente, vou agradecer da melhor maneira, né? São várias maneiras. Agora eu vou na parte cristã. Então, a gente vai acompanhar o caminho, a Via Cruzes, que Jesus Cristo fez carregando a cruz. A Via Cruzes, que Jesus Cristo fez carregando a cruz, que Jesus Cristo fez carregando a cruz, que Jesus Cristo fez carregando a cruz. Bem, agora a gente está entrando no Santo Sepulcro, vem comigo, onde Jesus Cristo foi enterrado. A cidade de Nascimento de Toculcro, vem comigo, onde Jesus Cristo fez carregando a cruz. Eu estou esperando aqui atrás, que Jesus Cristo fez carregando a cruz. Olha pra cima, temos um. É muito bonito. Aqui foi onde Jesus Cristo ressuscitou. É meio complicado de ver a gente. Um pouco de óleo e energia pedindo paz, pedindo saúde, pedindo energia positiva, que é muito forte. É muita nacionalidade, muita gente, é muita emoção. Amém. Amém. Aqui é a Capela de Adão. Acredita-se que a luz de Jesus Cristo estava em cima, exatamente aqui. Lembrando que Jesus era judeu, tá? As pessoas, muita gente acha que ele era católico, mas ele era judeu. Naquela época não existia o catolicismo. Aqui é um lugar, um dos lugares mais importantes da fé cristã. Estamos aqui em Jerusalém, no Santo Sepulcro, vocal mais importante para o cristianismo do mundo. Vigite Carioca, diretamente do Santo Sepulcro, pra você. Essa fila é pra entrar no Santo Sepulcro. É lotado, é muita fé, é muito cristão, querendo um pouco da bênção desse lugar, que é totalmente abençoável. Vigite Carioca, Estamos aqui na igreja do Santo Sepulcro, diretamente de Jerusalém. E nossa incansável repórter pega um avião, solta aqui e começa ali, sem ter um apoio internacional. No Miracle Garden, Sina Moraes teve lá um jardim de flores, de plantas maravilhosos e não pode perder, não troque de canal. Bem-vindos ao Parque Miracle Garden, maravilhoso. Vocês podem observar que é super bonito. Vocês vão começar nessa matéria com a gente, descobrindo a beleza de como foi decorado, como são as flores, como é que é feito em jardins. Então, vem com a gente. A sensação de estar nesse barco é uma sensação de natureza, muito, muito legal. Aqui, cada detalhe é realmente um detalhe. Aquele ali, eu com certeza não me lembro mais. Há quanto tempo eu não vejo. essa decoração. Só em festa infantil que eu construí. Temos as bailarinas dançando na porta do castelo. Vamos fazer um desejo, tem um gêmeo ali, quem sabe, né? Ele realiza. O meu desejo é paz. Paz mundial. Gente, carioca levando sempre o que há de melhor no mundo. Tudo é feito aqui com plantas e flores. Olha os desenhos, como é feito. Os pinguins. Que tal um chá? É um barco totalmente decorado. No amor, né? Onde você vai tem coração, tem flores, tem Aladdin. Tem tudo aqui, ó. Eu acho que a Vary tá aqui. Olha o avião da Vary. Olha a magnitude desse projeto de avião. Realmente. E agora eu vou passear pelo parque inteiro. Só falta o Daniel subir aqui, ó. Tá bom? Gente carioca. Ai, o cheiro de incenso aqui, olha. Dá um paraquisa assim. É assim. Aqui é um espetáculo. Agora só pachimina ali. Eu não quero nem olhar. Não quero nem ver a pachimina. Porque se não eu me rasgo todo e começo a comprar, comprar, comprar... Haja yen, haja money, haja euro, haja tudo. Porque é muito difícil a gente se controlar. Olha só que coisa mais linda que eu tô vendo. Olha ali. Gente, Carioca vai no mundo todo, inteiro. Ai, olha os Smurfs. Tô espalhado todo o parque. Bom, ficamos por aqui porque ainda tem mais coisa. Estamos também no YouTube. Vocês podem escanear o QR Code aqui ou aqui. Vocês podem ver nosso programa sempre. Desses dois sinais. QR Code. E assim chegamos ao final. Semana que vem tem mais. Lembre-se, sempre canal 6 da NET, Rio de Janeiro. Sexta pra sábado, meia noite. Saiu, foi namorar, passear, na volta viu a gente. Perdeu o programa. Em todas as redes sociais estamos esperando vocês, queridos telespectadores. Obrigado a esse povo todo que me para na rua, fala do programa. Quando estamos firmes e fortes, com todas as dificuldades que todos os programas têm hoje em dia, em todos os sentidos. Então, estamos sempre mostrando coisas novas pra você. E estamos ensaiando e preparando um novo espetáculo. Times Square. Vem um grande musical. Teatro Cândido Mendes. Dia 9 de fevereiro. Antes do carnaval. Às 20 horas. Todas as quintas-feiras. Fernando Restri. Paulo Godard. Direção musical. Ari do Chapéu. Grande elenco. Venha cantar e dançar com a gente. Estamos chegando aí, gente. Esperamos vocês. E até semana que vem. Brasil tropical, meu Brasil. Vem lá do fundo da alma, da raiz, da raça. E alivia as dores com swing e muita graça. Flutua no asfalto, na favela e nos salões. Verdadeira poesia, faz ligar os corações. Parte do alto, bossa nova, pagode, samba, canção. O samba é a alegria da massa e da multidão. Na grande festa das ruas, dá o tom do carnaval. Viva o bamba, viva o samba. Viva o Brasil tropical, meu Brasil. Vem lá do fundo da alma, da raiz, da raça. Viva o samba, a verdadeira arte popular. O samba é um milagre, banal. Sim, manda o balão? Também tem o valor do amigo, um brinca. O samba é um gringo. os Vereis Melhoras no Santos Point. Viva o bottom, com a natureza. Será um Obrigado, procurar eles? O samba meio assar. O samba é um symbol de homens.